Turma, tudo bem? Vamos utilizar agora uma atividade de passe analítica. Eu vou estar utilizando a parede como apoio. Tu pode também utilizar diferentes possibilidades de alvo. Então eu vou utilizar o cone ali para acertar o cone em alguns momentos. E eu vou fazer passe de peito de pé, passe de três dedos de trivela, passe da parte de dentro do pé de chapa, passe de bico. Então eu vou tentar fazer a maioria dos passes aqui para vocês. Agora eu vou fazer passe de três dedos de trivela. Vou fazer agora um passe de chapa. Pode ser feito também um passe de bico. Pode ser feito passe fazendo uma cavadinha por baixo, fatiando a bola. Também dá para ser feito uma troca de direção, saindo com a bola parada e tentando acertar o alto que é o cone. Pode pegar também outras bolas, né, gente? Se não for uma bola de futebol, também é uma bola de borracha. Então eu vou fazer passe de pico. Obrigado, turma!